Olha, Françelmo, é jogo difícil. A gente que está envolvido na competição, a gente sabe da dificuldade que é jogar a Série B. A equipe do Ipiranga, a gente precisa ainda trazer algumas peças pontuais para que a gente possa ter um elenco, para que no momento que a gente precisar mexer na equipe, a gente tenha essa peça à disposição. Então, alguns jogadores que a gente apostava até agora ainda não têm entrado e não têm mantido a mesma regularidade do time que começa a competição. Nós fizemos um belo primeiro tempo, segundo tempo um desgaste físico. Eu tenho uma característica de não mexer no meu time muito cedo, isso é uma característica minha, ninguém vai mudar a minha característica. O treinador sou eu. Então, a gente mexeu, fez as mudanças, três mudanças obrigatórias. Os três primeiros jogadores que saíram pediram para sair, tanto o Bruno como o Elcínio e o Célio pediram para sair. E isso acabou a gente desconfigurando um pouco a equipe, porque não estava no nosso plano tirar esses jogadores que vinham bem na partida. Tanto que eu demorei a mexer e em decorrência da equipe também. Então, no momento que a gente mexe, da maneira que nós mexemos, a gente desconfigurou e acabamos tomando um empate. Acabamos tomando um empate no momento que não podia acontecer, uma bola parada. Mas, futebol é assim, a gente agora não pode mais pensar no Penarol. Agora é pensar no Galvez, a partir dessa semana, para que a gente possa dar uma encaixada nessa competição. De repente, o torcedor analisa o jogo de uma maneira e a gente analisa o jogo de outra maneira. O torcedor quer ver o time ganhar sempre. E a gente também vai para campo e ninguém vai para campo para perder. A gente vai para campo para sempre fazer o melhor. Então, esse grupo está de parabéns pela entrega hoje. Você estava com a gente, você viu a dificuldade. Verdade. Fisicamente, a equipe, não só a nossa equipe, mas a equipe do adversário, abafou. Você vê, terminou o jogo, as duas equipes caíram em campo, porque abafou. Infelizmente, a temperatura é muito forte. Jogar nesse horário, três horas da tarde. Você faz uma viagem cansativa, como nós fizemos. Vamos voltar agora para Manaus. No mínimo, nós vamos ter sete horas, seis, sete horas de viagem à noite. Nós viemos para cá, tivemos quase seis horas de viagem. Uma viagem muito cansativa. E para jogar num horário desse, dificulta para todo mundo. Mas a equipe, graças a Deus, suportou bem. Viemos para cá para somar ponto. O objetivo era uma vitória. Tivemos a vitória na nossa irmã. Mas, infelizmente, a gente acabou errando e empatamos. Agora é pensar só no Galvez. Esquecer o jogo do Penarol. E... Vila que segue. Parabéns, Vitor, pelo empate. Vocês são guerreiros. Valeu, obrigado. Obrigado.